Beleza, meu aluno? Vamos lá, continuando aqui, questão 31. A transferência ex-oficio para reserva remunerada conforme o Estatuto dos Militares de Pernambuco verificar-se-á sempre que o militar estadual incidir no seguinte caso, no seguinte caso, ultrapassar 3 anos de afastamento contínuo ou não agregado em virtude de ter se passado a exercer cargo em emprego público civil temporário não eletivo. O erro está aqui, na realidade são 2 anos. Ultrapassar 2 anos contínuos ou não em licença para tratado de interesse particular? Ultrapassar 4 anos? Não, são 2 anos. Ultrapassar oficial 6 anos de permanência no posto coronel? Não, aqui são 3 anos. Atingir a ilha de limite de 60 anos? Não, vai depender. Eu irei para a reserva remunerada se eu for oficial Ex-oficio, certo? Se eu for oficial com 67 anos e se eu for praça com 63 anos. Conforme a previsão dos Estatutos Policiais Militares do Estado de Pernambuco, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e assinale em seguida a alternativa com a sequência correta. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da polícia militar. Verdadeiro. Ao policial militar da ativa é autorizado comerciar. Não, a gente já sabe que não é. Então eu já vou logo jogar aqui. Caso os soldados são essencialmente elementos de execução verdadeiro, somente em caso de interesse da segurança nacional, manutenção da ordem, da extrema necessidade do serviço ou transferência para inatividade, o comandante poderá interromper ou deixar de conceder na época prevista o período de férias a que tiver direito, né? Registrando-se então o fato nos seus assentamentos aqui verdadeiro. Então por enquanto só há dois que está falsa, né? Então seria a letra C, não é isso? Exato. Seria aqui a letra C. Desculpa. Marque a alternativa incorreta no que concerna as violações das obrigações policiais militares de Pernambuco. A violação dos preceitos da ética policial militar é tão grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem cometer, certo? A inobservância dos deveres especificados nas leis, regulamentos e falta de ação do cumprimento mesmo acarreta para o policial militar a responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar, penal, consoante a legislação específica, perfeito? O policial militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar a incapacidade no exercício das funções policiais militares a eles inerentes será afastado do cargo. Então, aqui, vem de boa. São livres quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório. Então, aqui, ó, está erradíssimo. Então, letra D. É proibida manifestação coletiva. Questão 34. Marque a alternativa que não contém uma situação que caracterize desligamento ou exclusão do serviço ativo da polícia militar. transferência para reserva remunerada, sim. Agregação. Opa! Desligamento. Agregação, o cara fica desligado. E aí? E aí? Beleza? Então, já sabe que agregação não é. Seria extravio, né? Deseção. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que não apresenta direitos ou prerrogativos aos policiais militares previstos no Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco. Então, aqui, ó. Eu tenho direito à promoção? Tenho sim. Tenho direito à pensão policial militar? Tenho. Demissão e licenciamento voluntário? Tenho. Aviso prévio? A gente não tem. Militar não tem direito ao aviso prévio. Tem direito a férias, afastamento de tempo horário e licenças? Também tem. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco, especificamente no artigo 85, marca a alternativa incorreta quanto às situações que estão causando o desligamento e a exclusão do serviço da Polícia Militar. Cai bastante. Transferência, ele que é incorreto, transferência para a reserva remunerada, reforma e deserção, demissão e falecimento, certo? Aí eu tenho aqui perda do posto e da patente, e eu tenho aqui cesseamento, eu estiçamento da disciplina, nada a ver, cesseamento. Então seria aqui a letra E. Questão 38. Em consonância com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco, especificamente no artigo 84, qual o tempo necessário para que o policial militar permanecendo desaparecido seja oficialmente considerado extraviado mais de 30 dias? Bem tranquila a maioria das questões. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco, especificamente no seu artigo 50, o policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo a legislação vigente na corporação. Nesse sentido, o direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá, ressalvado os 15 dias corridos a contar do recebimento da comunicação oficial quanto o ato que decorra da composição de quadro de acesso e nos demais casos no prazo de 120 dias. Se você estava para ser promovido e seu nome não consta na lista lá para ser promovido, você tem 15 dias para recorrer. Para qualquer outra situação dentro da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, o prazo para você recorrer é de 120 dias. Se você não recorre nesse prazo, você perde o direito. Fechou? Após o falecimento de João, militar do Estado de Pernambuco, a família formada pelo cônjuge Superteste, que seria o cônjuge sobrevivente, e por dois filhos, procurou o comandante-geral da corporação e questionou sobre a possibilidade de ser realizada a promoção por falecimento pós-mortem. O comandante explicou corretamente. Deve ser realizada se João faleceu em operação militar estadual na preservação da ordem pública ou em consequência dela. Perfeito. Só existe promoção pós-morte se o policial militar estava ali no serviço ativo, trabalhando, no exercício da função. Morreu em casa, vai ter direito à promoção pós-morte? De jeito nenhum. Beleza? Vamos para o próximo e último bloco da legislação institucional. Tamo junto.